Estamos começando mais um vlogzinho aqui pra vocês, rumo Marília hoje A Aline me acompanhando aqui ó, como sempre Tá pronta? Hoje não são 15 horas de viagem, são só 6 Então tá tranquilo, vocês vão acompanhar, se liga Então já deixa aquele like, comentário, compartilha com os amigos antes de assistir, entendeu? E é isso, vamos fortalecer esse canal e vamos fazer crescer Paramos agora pra comer, né Aline? Não, não é louco Paramos pra comer um pastelzinho, né? Respirar um pouco de ar fresco Porque tem boa história depois Não, vou dar uma história engraçada pra vocês A gente tava no ônibus e tava um cheiro de CC, mano, muito forte E aí eu tava achando que era a Aline e a Aline tava achando que era eu, sabe? Só que eu não falei pra Aline e a Aline falou pra mim Aí a gente tava tipo mó assim, tá ligado? Aí teve uma hora que eu comentei, tipo Nossa, mano, que cheiro de CC, Aline Tudo muito, a gente tava achando cheirando suvado assim Aí a gente já descobriu o carro do cara, da poltrona da frente Mas tá ruim, gente, não exagero, sério, tá muito Chegamos aqui em Marília, olha ali ó, quem foi buscar a gente na rodoviária Estamos aqui no hotel, só tão me arrumando Aline, Aline tá pronta, Aline? Só enrola essa garota, meu Estamos prontas pra baladinha, né Aline? Essa princesa aí demora 5 horas pra se arrumar, mas é isso Quando chega lá e já ouvi falar que tá lotado, quero só ver Olha esse corredorzinho, que chique Pronto, meu Deus Pronto, meu Deus Música 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 O que é isso? Chegamos aqui no hotel Depois dessa festa Mano, que festa Tava chovendo pra um caralho E a galera estralando, fritando Até pularam na piscina Adorei, mano Galera de Marília, vocês estão Nota 10 E agora a gente tá aqui, ó Jogando um bilhar Até o café da manhã ficar pronto Parabéns, Aline Você joga muito bem Olha como a Aline é pata Ela tem 5 bolas na mesa E eu só tenho uma ali, ó Que eu vou matar agora Ela ainda ajeita a bola branca pra mim Você quer tomar de olho fechado? Hein? Cafézinho de resfrito A gente sempre é as primeiras a tomar café Bom dia Acordamos Olha a Aline ali, ó Com a camisa do time que vai perder hoje Coitada É isso, vocês vão acompanhar essa adrenalina nesse jogo Aqui, ó Bem dispostas, almoçando Prontas pro jogo, né Aline? Quanto vai ser? 2x1 pro São Paulo 2x1 pro São Paulo Vamos ver Chegamos aqui no bar já Pra assistir a final Olha, Aline já tá tensa ali Mano, olha como a cidade interior É vazia Não tem uma viva no bar Só tem mais aqui pra assistir o jogo A gente perguntou pro Reba aqui A galera vai assistir o jogo? É? Perguntei assim Mano, me leva no bar mais cheio Pra tá mais da hora pra assistir o jogo Aqui, ó Bom, mano Acabou o primeiro tempo Aqui, ó Palmeiras, rola no Palmeiras Tá tensa, Aline Tá duvidando? Quase, tá quase Parou? Parou Tá E agora Que eles chutam só É, Aline Agora que chuta pra fora Agora que é segundo Tá pelado, Aline Estamos indo embora, né Aline pra variar Sempre enrolando Já deu o horário E a Aline não está pronta Aqui, ó Minhas coisas todas arrumadas Eu só Esperando ela